Se você quer ser visto como alguém mais humano, você precisa de empatia. Talvez você já conversou com alguém para desabafar e nessa hora tudo o que você queria era um ombro amigo. Só que ao invés de apenas lhe ouvir, a outra pessoa julgou você. Tem ainda aquelas pessoas que sempre tem um problema maior que o seu. Você compartilha que está passando por uma dificuldade no trabalho e ela diz que já passou por um problema muito pior. Ou seja, falta empatia. A empatia é uma das habilidades do futuro mais importantes atualmente e extremamente valiosa para indivíduos e para empresas. Neste vídeo você vai conhecer 6 técnicas para demonstrar mais empatia. Se você é novo aqui, seja bem-vindo ao canal Seja um Líder Melhor, onde os futuros grandes líderes se inspiram. Inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. 6 técnicas para você ter mais empatia Antes de tudo, o que é empatia? Empatia é a capacidade de você sentir o que outra pessoa sente, caso você estivesse na mesma situação vivida por ela. Na verdade, é impossível o ser humano sentir a dor do outro. Mas você pode sim se colocar no lugar de outra pessoa e experimentar de forma racional o que ela sente. E por que empatia é tão importante nos dias de hoje? A empatia ajuda você a fortalecer o relacionamento com as pessoas. Também é uma forma de você ajudar alguém fazendo o bem para aquela pessoa. Na psicologia, a empatia é tratada como uma das formas de inteligência emocional. Uma das habilidades mais demandadas atualmente. Então, vamos às 6 técnicas para você demonstrar mais empatia. Número 1. Demonstre simpatia e solidariedade. Empatia nada mais é do que você ter um gesto de simpatia e solidariedade com o outro. Quando alguém conversar com você, primeiro você se simpatiza com os sentimentos da pessoa. Isso é, você demonstra interesse pela história dela, afinidade e, o mais difícil, concordância. Mesmo que você discorde, neste momento você ouve sem julgar. Segundo, você se solidariza com a pessoa. Ou seja, você se coloca à disposição para ajudá-la. Essa é a forma mais simples e inicial de você manifestar empatia. Demonstrando simpatia e depois solidariedade. Número 2. Escuta ativa. Ouça mais, com atenção e fale menos. Todo mundo acha que é um bom ouvinte, mas, na prática, poucos sabem ouvir com empatia. Muitas vezes, para ser empático, você só precisa escutar o outro e não dizer nada. O problema é que as pessoas não treinam a escuta, somente a fala. Mas, ainda que você seja um ótimo orador, as pessoas só vão notar o seu lado humano se você ouvi-las do jeito certo. A escuta ativa pode ainda ser um grande redutor de estresse. Daniel Goleman, psicólogo e autor de inteligência emocional, diz que quando você ouve o outro, você o ajuda a se acalmar. A empatia pode também aumentar os seus resultados financeiros. Muitas empresas não dão atenção para o feedback dos seus clientes e perdem uma excelente oportunidade de melhorar seus produtos e serviços. Portanto, quando você estiver ouvindo alguém, adote essas técnicas. Olhe a pessoa nos olhos se estiver em frente a frente. Concentre-se para ouvir com atenção. Não mexa no celular. Evite interromper a fala do outro. E, por último, resuma o que você ouviu para mostrar que você realmente estava presente naquela conversa. Número 3. Ouça sem julgar. Todos temos opiniões e, quando estamos numa conversa, queremos expor nossa visão. Só que, às vezes, a outra pessoa não quer sua opinião e nem uma solução. Tudo o que ela quer é compartilhar e saber que está verdadeiramente sendo ouvida e não julgada. Então, como ouvir sem julgar? Tente não formar uma opinião sobre o assunto, nem buscar uma conclusão. Não julgue se o outro está certo ou errado. Simplesmente seja amigo. E evite dar conselhos neste momento. No começo, pode parecer difícil ouvir sem poder falar o que pensa. Mas, entenda uma coisa. Empatia é sobre o outro e não sobre você. Número 4. Preocupe-se com o ser humano e não apenas com o resultado dele. Pessoas em posição de liderança dão muito valor aos seus cargos, seus status, mas esquecem qual é o verdadeiro trabalho de um líder. Para Simon Sinek, um dos maiores autores da atualidade sobre liderança, o verdadeiro trabalho do líder não é estar no comando. É cuidar daqueles que estão sob seu comando. Para exemplificar, Sinek cita um caso bastante comum. Primeiro, vamos ver como é a falta de empatia. O chefe chega e fala para o funcionário. Seus números estão abaixo do esperado. Você precisa melhorar. Caso contrário, não posso garantir como será o seu futuro aqui. O quão inspirada você acha que essa pessoa irá trabalhar no dia seguinte? Agora, como é quando o líder tem empatia? O chefe chega e fala para o funcionário. Seus números estão abaixo do esperado. Você está bem? Estou preocupado com você. Está acontecendo algo que eu possa ajudar? Sinek afirma que todos nós temos problemas. Talvez, este colaborador esteja com dificuldades na família, no casamento. Claro que isso irá afetar seu desempenho. Por isso, Sinek afirma que empatia é se preocupar com a pessoa, não apenas com os resultados dela. Número 5. Use palavras que motivam e não agridem. Todo mundo adora dar feedback, mas ninguém gosta de receber. O problema é que as pessoas não sabem como criticar e acabam agredindo os outros. Grandes líderes, antes de fazer uma crítica, fazem um elogio e não desqualificam o outro. Ao contrário, estimulam e motivam. Procure elevar o astral das pessoas. Fale coisas boas. Isso não significa que você está evitando a realidade. Você só está invertendo o processo para praticar o bem. Primeiro, reconhecendo as qualidades do outro. Depois, dando feedback sincero e cordial. Agora, vamos talvez para a dica mais importante dessa lista. Número 6. Aceite o outro como ele é. Talvez, algumas pessoas não gostem do seu jeito. E você também não goste de como elas são. O problema é quando isso acontece com quem convive perto da gente, como familiares, colegas de trabalho e amigos. Empatia requer aceitação. As pessoas têm o direito de ser quem elas são. Terem seus próprios pensamentos, sentimentos e opiniões. Tudo o que você precisa fazer é permitir. Permitir que elas pensem diferente de você. Que elas sintam e se comportem do jeito que elas querem e não como você quer. Quando você entende essa verdade, você para de tentar mudar as pessoas. E você passa a amá-las como elas são. Então, experimente o seguinte. Não tente forçar a barra das pessoas. Não exija demais delas. Ao invés disso, esteja do lado e não contra. Não tente controlar os sentimentos dos outros. Não compare um indivíduo com outro. Permita que cada um viva sua verdadeira essência. E para você que ficou até o final, guardamos uma dica extra. Número 7. Empatia é fruto de consciência e sabedoria. E não de estudo. Segundo Leandro do Karnal, historiador e escritor brasileiro, a consciência é tudo quando falamos de empatia. Karnal defende que se você deixar claro o que você espera, você raramente deixará que um antipático perturbe você. Quando você é sincero sobre o que você gosta e valoriza, você afasta quem não tem empatia. Ou, quem sabe, o antipático pode até ser mais simpático com você. Porque uma pessoa consciente conhece mais a si mesmo, permitindo que os outros a compreendam melhor. E quando não houver sintonia entre duas pessoas, naturalmente elas irão se afastar. Pois o respeito precisa ser mútuo, para que cada um aceite o outro como ele é. Na próxima vez que você estiver se relacionando com pessoas, lembre-se dessas sete estratégias. Se você praticá-las, você terá mais empatia e sucesso em suas relações. Aproveitando, já comenta aqui qual outra habilidade você gostaria de aprender com a gente. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal para apoiar esse projeto. Até o próximo episódio.